Bem-vindos ao Crossing the Line, projeto meu e da Alexandra Oliveira, amiga e uma excelente profissional da área de design. Fizemos este projeto aqui para a plataforma da moda. Estamos na primeira sala. Eu julgo que é o princípio. O princípio começa aqui. Cada sala somos as duas e criamos quatro ambientes com duas tecnologias muito diferentes. A Alexandra trabalhando dentro da sua área do têxtil e das redes e de experiências com o próprio fazer do material, que é muito interessante. E eu estava a fazer cerâmica na altura, a trabalhar com um grejo vidrado e quis fazer umas escalas, fazer alguns trabalhos com escalas e com grejo. E da vontade de promoverem o encontro entre as áreas de criação de cada uma, Sofia e Alexandra produziram a quatro mãos as obras que estão agora patentes ao público em quatro diferentes espaços e ambiências, que refletem um diálogo entre a arte e a moda. Cada ambiente eu acho que cria um tempo diferente e julgo que a mensagem é muito simples. Eu acho que se percebe que o espaço foi trabalhado e concebido. Cada espaço tem uma autonomia. Nós olhamos para aqui, é a delicadeza misturada com uma certa dureza, não sei. Somos nós. E ali criamos umas asas mais delicadas para estar com aquele ar mais duro. Este ambiente quer criar exatamente uma certa suspensão, mas também a construção e o tecer. Eu fiz os bichinhos que teciam, estive a ver que tipo de bichinhos é que tecem na natureza. E, portanto, estão a tecer este vestido neste momento. Há algum pedacinho que já está feito, há um corpete, há alguma parte do vestido que está feita. Mas também já há uma memória, já há um tempo em que estão três vestidos já tecidos e guardados naquele pequeno armário. E aproveitámos o espaço também. Portanto, foi aqui criar também uma dinâmica com o próprio espaço. Isso também nos interessava. Portanto, quatro ambientes que resolvem quatro salas. Este espaço é um espaço diferente em termos de cor e de luz. A Sofia tinha aquele bicho que estava a construir marcas e então decidimos fazer um tecido que significasse qualquer coisa. Portanto, isto leva-nos um bocadinho aos azulejos, azuis e brancos, por causa da cerâmica e daquela máscara branca. E depois é como se fosse a água que sai, cai no chão, fica em espuma. Então estamos no último espaço, se quiser. Portanto, estamos no piso superior. Nós quisemos criar alguma expectativa e trouxemos este espaço, que é uma sala escura, até para que as pessoas quando subissem tivessem uma espécie de recompensa. Portanto, é talvez a sala mais surpreendente. A luz sai dentro da cerâmica. Mais uma vez as experiências e a suspensão. Portanto, quisemos mais uma vez o crossing the line que está presente. Eu julgo que está em todas as salas. Foi um título que achámos que fazia sentido para as duas. Cruzámos muita coisa. Nós temos muita coisa em comum, apesar de nos termos conhecido há uns anos só. Mas, por menos da minha parte, é isso que eu sinto. E trabalhámos muito com linhas. E, portanto, fomos cozendo e atravessando algumas linhas e alguns limites, os nossos próprios. Portanto, eu acho que nos desafiámos aqui também a fazer algo que não sabíamos. Achámos que ia resultar, não é? Mas isso foi giro. O resultado de vários meses de trabalho está agora patente ao público. Trata-se mais um evento da Plataforma Moda da Capital da Cultura. E que pode ser visitado até 15 de dezembro no Espaço Pavico, em Guimarães. Tchau. 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 Tchau.